Vou deixar ele falar Cara É complicado falar disso, cara Porque assim Deu mais certo a gente não ter ganhado do que ter ganhado Henrique e Juliano em entrevista Eles abafam sobre o prêmio Multishow Que eles acabaram não ganhando Falaram porque fizeram apenas uma live E também sobre a gravadora Som Livre Que eles ficaram muito chateados Roda a vinheta aí Outra é bonita Bom, eu sou o Merbento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí Vamos atingir 3 mil likes Comentam aí também o que vocês acharam Sobre essa entrevista Dê a opinião aí embaixo que é muito importante Isso ajuda muito o nosso canal a chegar em pessoas Que não conhecem o nosso trabalho aqui E se inscreve no canal Também vamos atingir aí 810 mil inscritos Bom, turma, a dupla Henrique e Juliano Eles foram os caras de 2020, né Eles tiveram aí o álbum mais reproduzido de 2020 Foi algo totalmente fora da realidade Assim, Liberdade Provisória, a música do ano É de Henrique e Juliano E muita gente acabava questionando Por que Henrique e Juliano apareciam Ainda mais no momento atual Eu entendo É simples Ano passado também Eles não são muito de gravar dia a dia Eles não são muito de fazer story Só que em 2020 ficou mais evidente Porque todo mundo não estava em casa Todo mundo queria mídia Todo mundo queria live Mas eles sempre foram Que eles foram em 2020 E eles foram em outros anos Eles não é aqueles artistas que gostam de fazer polêmica De criar vídeo e tudo mais Eles só querem cantar Como eles falaram nessa entrevista Eles já começaram falando Que eles não querem ser famoso Eles querem ser sucesso É diferente ser sucesso do que ser famoso Ele falou Parece que quando você é cantor de sucesso Você tem que ser o cara das mídias Gravar, fazer polêmica Sair por aí e tudo mais Eu concordo super com ele Com isso daí Conferem eles falando sobre isso Por que tanta reclusão? Acho que é medo de falar merda Né? Falar alguma coisa Sei lá A gente é muito caseiro Muito família também E acho que a gente consegue curtir De ficar mais quieto Mais em casa Só para complementar o que o irmão está falando A gente realmente abstende muita coisa Do que a música proporciona Sabe? Sei lá Ou a fama proporciona A gente é a gente Sabe? A gente Apesar de ser o Henrique Juliano É meu irmão A gente lida com o Rui C.L. Henrique E o Edson Jr. Normais Com tudo que faz na vida normal Inerente ao ser humano É isso que a gente faz A gente não aproveita do cargo Para Do cargo, né? Como se fosse algo Você foi eleito para isso, né? É A gente não aproveita dessa oportunidade Para aparecer Mas a fama incomoda? Ou não? O preço da fama incomoda? Não é que A fama incomoda Eu e meu irmão A gente sempre quis ser sucesso Nunca quis ser famoso Exatamente Essa questão é um problema Então a fama Vocês querem a fama da mudo Do trabalho de vocês Da obra de vocês Não de vocês como personalidade A gente quer que a nossa música toque A gente não quer falar A gente quer contar Talvez Seja isso A gente quer cantar e não falar E também o Léo Dias acabou Indagando eles Porque eles não fizeram mais lives E aí o Henrique perguntou Por que fazer mais lives? Confere aí O que ele acabou falando Também Aquele ponto do Conar, né? Que você tem que medir O que você tem que falar Você não pode beber O que você quer beber Então você não fica livre, né? Você não fica em paz Ele está na casa dele E ele tem regras Dentro da casa dele Então ele não concorda Muito com isso Por isso que ele acabou Também não fazendo mais lives Confere aí Por que fazer mais lives? Porque é suprir a ânsia do público O público quer ver vocês Quer ouvir vocês ao vivo Saber que o Henrique e o Juliano Estão tocando agora Que eu quero ouvir Sou fã do trabalho deles Estar mais presente E o público brasileiro gosta do ao vivo Gosta da música ao vivo Eu não acredito que a demanda seja tanta Não? Sabe? Tipo, se a gente fizesse mais lives Talvez fosse mais uma Ou mais duas no máximo Eu acho que estaria mais do que suprindo uma demanda A live foi igual a gente fez Live de verdade, sabe? Tipo, aqui em casa Do jeito que a gente está Como a gente vive O que a gente faz Teve muitas coisas que aconteceram nesse intervalo Desde a primeira live que aconteceu Que foi a da Marília no Instagram A do Gustavo no YouTube E depois trouxeram esse formato de live Para o próprio YouTube Mantivemos assim Ficou um pouco engessado Tinha muita coisa que eu não podia fazer Tinha muita coisa que eu não podia dizer Tinha, sabe? Regras Regras E se eu estou dentro da minha casa E eu tenho que seguir uma regra que não é minha Ou a casa não é minha Ou eu estou em um ambiente que não me pertence Então pra que fazer? Cara, a gente se sentia engessado demais, cara Porque assim, como o meu irmão falou Acho que pra você fazer um negócio de coração Você tem que estar à vontade Pra você começar a seguir algumas coisas Que você não concorda Você nunca vai estar à vontade Você não vai estar bem ali fazendo aquilo Você vai ser um personagem Você não precisa ser enquanto você está em casa E eu acho que o público quer ver o artista Como é que ele é na casa dele E aí na minha casa eu não estou podendo ser eu Não estou podendo ser do meu jeito Um momento muito importante foi também Quando eles falaram sobre a gravadora Som Livre Como a gente sempre falou Que é um muro A Som Livre sempre foi um muro Principalmente para os influenciadores Que querem fazer alguma coisa com os artistas Ou cantar Ou mostrar o conteúdo de algum artista aqui no canal Às vezes eles chegam e bloqueiam o vídeo E então tá acabou Então ao invés de ele ser uma gravadora Que tem que ser uma ponte Eles são um muro E aí o Henrique falou que Som Livre O meu som nunca foi livre lá dentro Eles nunca tiveram liberdade lá dentro Confere aí É a questão de não terem gravadora De vocês assumirem controle De sua própria carreira Totalmente Vocês determinam Quando Que momento Vão divulgar Sem obrigação E sem o cumprimento De uma regra De uma cláusula do contrato Foi esse o motivo Pelo qual vocês não Decidiram não ter mais gravadora? Acho que o motivo De não ter gravadora Assim é a questão da liberdade Sabe? Tipo Ser livre A gente era de uma gravadora Acho que um tempo que eu escondei o nome dela Chama-se Som Livre Mas eu acho que não tinha liberdade E não era uma coisa Imposta Mas era uma coisa de Sei lá Autenticidade Que a minha irmã realmente Sempre quis fazer E não A satisfação Vou dar satisfação Do que a gente tá fazendo Mas era uma questão mercadológica Mercadológica Aí a gente teve um contrato Que ele durou Cinco anos Acho que cinco É Quando acabou o contrato Cinco anos A gente falou assim Pô Agora a gente tá livre E lutava Mas isso também Eu acho que foi uma falha nossa Sim, concordo Mas por conta do início A ansiedade Não, vamos fazer E tal Você tava com medo Você precisa fazer realmente Aparecer Você precisa fazer as coisas Pra poder aparecer E deixar bem claro Que a gente não tá falando Que não é importante Foi muito importante pra gente Foi e é muito importante Pra muita gente Principalmente no início Principalmente no início É muito importante Tem um sistema Um mercado pra entrar ali Nesse mercado Sim Principalmente na época também Porque era uma outra época Em que a internet Não tinha tanta força Igual hoje não Ela tinha uma força Tanto é que Quando a gente foi pra lá Foi por conta do quanto A gente já tava aparecendo Na internet Mas enfim Voltando no ponto Quando a gente terminou O nosso Cinco anos de contrato É Aí a gente viu que Não eram cinco anos de contrato Não? Não Existiam cláusulas lá dentro do contrato Por exemplo Que perduravam O último disco nosso Ganhava mais um tempo De exclusividade dentro da Som Livre Não era só o último disco Era todos pra trás Todos Até o primeiro DVD Não tinha liberdade Não tinha liberdade Falei assim Pô Terminou o nosso contrato Então agora eu tô livre Então nunca foi só um livro Eles falaram também Sobre o álbum Ao Vivo em Birapuera Que pra mim Sim É um dos melhores álbuns De Henrique e Juliano E eles acham Que é o melhor álbum Da carreira deles Eles ainda Falam que ganham O de 2015 O de 2015 Foi mais importante pra eles Porque acabou mostrando Eles pro Brasil inteiro Mas Musicalmente falando O Henrique disse Que o de 2020 O álbum de 2020 Agora do Liberdade Provisória É melhor que o álbum de 2015 E eu concordo Foi o melhor E é o melhor trabalho Até hoje Pra mim modéstia a parte é Pra mim também Melhor que Brasília Melhor musicalmente Do que Brasília Musicalmente Que é outro álbum também Que a gente ama demais Mudou muito a nossa vida Ali foi a virada de página É É isso que tu falou Musicalmente Musicalmente falando Pra mim é melhor É o álbum que foi É o que vai dar mais orgulho Sim Hoje há uma Eles acabaram falando também Sobre o prêmio Multishow Que todo mundo ficou indignado De De Henrique e Juliano Não ganhar como o melhor álbum Não ganhar como o melhor dupla Não ganhar como o melhor cantor Pô O ano foi um dos caras E eles acabaram não ganhando E falaram sobre isso também VITI Aquele grupinho Pra você fazer Vou deixar ele falar Vou deixar ele falar Cara É complicado falar Falar disso Porque assim Deu mais certo A gente não ter ganhado Do que ter ganhado Foi engraçado Engraçado também Mas deu mais certo Não ter ganhado Do que ter ganhado Sabe por quê? Porque deu mídia Pra todo mundo A nossa galera Os nossos fãs ficaram Sei lá Com muita raiva De não ter ganho Uma coisa que eu e meu irmão Trabalhou pra ganhar Não A gente não fez isso E a gente não faz isso A gente faz música Pro povo ouvir Que gosta Ou que passou Ou por aquela experiência Ou viveu algo parecido Ou conhece alguém Enfim Se identifica Quando eu falo Que deu mais certo Não ter ganho E eu falo Que todo mundo Ganhou mídia por isso Porque quem achou Que tinha que ganhar Não ganhou Todo mundo ficou com raiva Aquele que talvez Que ganhou Ficou muito surpreso E o público Também reagiu De maneira positiva Pra aquilo Foi bom Mais ainda Pro próprio Multishow Você acha? Sim Porque Uma questão de representatividade Independente do que estão falando Estão falando do Prêmio Multishow Cara Não é você Você não pede o seu público Pra ir lá na página do Multishow Simplesmente pra votar Você cria um prêmio Pra fazer as pessoas Acessarem a sua página E ali você tem Números de pessoas Que acessou a página E ali você vai vender espaço Uma série de coisas É um ciclo Não sei E eu e meu irmão A gente não fez parte disso Se vocês não fizeram parte Desse Não Acho que não precisa também Sabe A música não é campeonato Não é campeonato Nunca foi Mas receber um prêmio É bom né É cara Mas o prêmio maior É o do público É o do povo O prêmio maior É você chegar no seu show E tem gente cantando contigo Traféu? Não cara O prêmio maior é o vídeo Por exemplo Tem vídeo no meu celular Uma Nintendo dele e tal A gente chega num lugar E tá todo mundo cantando a música A gente faz um vídeo ali Esse é o prêmio maior É verdade Guardar aqueles momentos ali Que são extremamente importantes Eles acabaram comentando Que eles preferem ser Excêntricos Do que egocêntricos Ter o ego elevado Eles preferem ser excêntricos Eles serem diferentes Eles serem na deles Diferente que eu digo Como os outros artistas Que os outros artistas Gostam de aparecer De fazer mídia De foto De clique Flash E tudo mais São excêntricos São excêntricos É É melhor ser excêntrico Do que egocêntrico Muito melhor A nossa realidade Assim Tem muita gente Que conhece a gente De hoje Tem muita gente Que vai conhecer o meu irmão A partir dessa entrevista Tem gente que conhece o meu irmão De dois anos atrás E tem gente que conhece o meu irmão A vida inteira Só que quem conhece a gente De verdade Somos nós E as pessoas Que estavam com a gente Desde o início E também falaram Que em 2021 Eles não vão correr Atrás do prejuízo Não vão fazer 500 shows na semana Como eles fizeram Em 2019 Eles vão fazer O show De quinta A sábado O resto É pra eles Curtirem a família Eles que já são pais Então Muito legal Essa visão Do Henrique Juliano É difícil prever Mas tem o querer Tenha vontade Tem a vontade pessoal Cara Eu quero que as coisas Voltem ao normal Garanto pra você Que o Henrique Juliano Não será diferente Do que foi De 2020 pra trás Nós não vamos correr Atrás do prejuízo Porque acredito Que esse é um caminho Que não volta O prejuízo ele ficou Você nunca recupera prejuízo Então você não vai ver O Henrique Juliano Fazendo 20 shows no mês Pra recuperar um dinheiro Que viria dos shows Que você faria em 2020 A gente não vai fazer isso Vamos tocar a vida normal Convicto daquilo Que a gente acredite Até que Outros argumentos Ou o mundo Faça a gente pensar diferente E é isso cara Fazer os shows Do jeito que a gente queria De quinta a sábado Voltar pra casa Ver a nossa filha Viver a nossa vida Aqui Os nossos amigos aqui E ter um repertório Cada vez ainda mais Cada vez mais consistente Mas a gente E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?